eu queria saber uma coisa meu você que acompanhou mais ele como é que foi esse período quando começou a vir a fama ele lidava com isso cara ele não lidava muito bem porque o André ele tinha uma questão com ser famoso eu até falo isso no documentário era quase como um pedágio para ele ele gostava muito de mostrar o trabalho dele para os fãs sempre teve essa relação quem encontrou ele pessoalmente algum show antes ou depois via como ele gostava aí ficava horas falando a gente que às vezes ia com ele a gente voltava antes a putz o André vai ficar falando horas porque é isso que dava prazer para ele mas o outro lado de ser famoso de ser reconhecido isso nunca foi tanto que o documentário chama né é uma estrela do rock que nunca quis ser uma estrela porque ele tinha esse lado introspectivo dele o André em casa era totalmente o anti famoso né então quando começou a minha fama claro né que foi um lado né bacana dele ser reconhecido dele enfim internacionalmente até dele fazer show no Japão na Europa as pessoas saberem né do conhecer o trabalho dele então óbvio isso tinha um lado que deixava ele muito lisonjeado mas todo o resto ele sempre fugiu um pouco disso abominou porque não era não fazia parte da índole dele né então ele sempre conviveu foi uma essa dicotomia esse lado que ele convivia dentro dele né para o trabalho dele chegar em mais pessoas obviamente ele queria fazer sucesso mas para fazer sucesso ele ficava famoso né então esse foi um dilema na vida dele foi muito cedo né muito cedo né o André desde 14 15 anos o Viper quando foi o Viper ele tinha ansiedade uns 14 15 anos quando já começou a carreira dele né tanto que o André fora uma época que ele trabalhou de entregador de pizza para poder comprar um microfone o André nem chegou até um emprego assim de uma vez que ele foi me visita ele foi dar uma entrevista eu trabalhava na América Online acho que eu nunca te contei isso e eu fiquei lá até mais tarde na América Online tinha um canal que transmitia eu trabalhava lá na parte de criação da publicidade e eu fiquei esperando e depois ele veio até onde eu trabalhava e ficou olhando assim nossa e você senta aqui é tipo isso é um escritório parece nunca trabalhou não era tudo muito novo porque ele fez sucesso muito cedo então antes mesmo dele ter uma carreira profissional ele já entrou pelo ramo da música e se destacou desde sempre melhor coisa né melhor coisa